E aí meu amigo investidor Baby Doge Coin acaba de se pronunciar tá pronunciou a respeito aí do que a gente já tava esperando em relação a marcação aí na do da data do lançamento da swap só que é muito importante né que é o outro projeto após aí o NFT né a gente vem acompanhando aí esse jeitinho Baby Doge estaremos anunciando a data oficial de lançamento da rede principal aí Baby Doge swap tá aí tá vai estar anunciando a gente aguardou e falou que vai anunciar hoje no caso passou um pouco do horário tá passou um pouquinho né e tá aqui 5 de outubro será a data oficial de lançamento e já deixou claro que faltam duas semanas tá a data oficial do lançamento de Baby Doge está estimada e estimada né bom estimada não é concreto não é por não é certo não é aquele aquele ato verídico ali certo sem erro né mas tá estimada tá aí a estimativa é que seja para 5 de outubro discutiremos todos os recursos que antecedem o lançamento bom iremos ficar de olho né então temos um objetivo aí marcado para dia 5 de outubro né eu espero que você esteja por aqui no decrypto news mais ainda para que possamos acompanhar junto esse lançamento aí com direito a live fazendo festa amanhã tem lançamento também né mas ainda tocante esse assunto aqui que logicamente já subiu um raio absoluto né muita gente vai aproveitar e passar essa informação Uau Baby Doge coin marcou a data para dia 5 de outubro ou não dia 5 de outubro vai lançar o Baby Doge Swap e tudo mais Baby Doge aqui é um comentário interessante vamos ver aqui parece que é uma crítica eu gosto de crítica vai responder as críticas da rapaziada tem Baby Doge coin tal scan né Baby Doge coin tudo que você fez até agora falhou e Baby Doge coin até agora você só encheu os bolsos roubando dos titulares tá aí três tópicos né bom como que eu posso responder isso o mercado se divide em curto prazo e longo prazo né rapaziada do médio prazo também né mas vamos ver curto prazo e longo prazo Baby Doge coin quem tá operando num curto prazo operando famoso pump deu pump vendeu né tá lucrando já tá isso é fato Baby Doge coin deu uma bela derretida agora tá mercado todo em geral deu uma bela derretida é normal as pessoas chegarem e falar ah scan é porque são pessoas que não tá tá olhando talvez o mercado como um todo mas tá olhando ali somente o Baby Doge coin vidrado e talvez ele pegou ali numa região acreditando em em algo que outro token talvez fez né Enfim a gente também já acredita mas a gente não larga a nossa posição né quando ele fala scan não é um projeto fraudento não não é fraudalento fraudulento fraudento não existe não mas fraudulento digamos né um projeto fraude não é tá tudo que você fez até agora falhou Baby Doge nft não falhou tá inclusive tá dando oportunidade para mais pessoas porque o etéreo caindo muita gente pega nft e etéreo guarda e lá em cima quando etéreo vai restabelecer vai vendendo é assim que funciona não falhou 2D vai lançar 3D agora tão sucesso que tá trazendo 3D também para para a galera da 2D né ter essa essa possibilidade aí tem a parceria com mana tá lá dentro de mana também que é um metaverse a rapaziada tá lá de boa não falhou também no quesito de exército porque o exército é líder BNB um número absurdo não falhou em quesito de seguidores também a quantidade de seguidores vem subindo absurdamente e aquele fala até agora você só encheu os bolsos roubando os titulares aí ele acusa de roubo quando eu não vejo nem que geralmente quando vê ali desenvolvedor eu tô puxando todo e puxando algumas coisas a gente vê é a rapaziada é postando print bem vindo à tona e Baby Dogecoin ele é noticiado sempre de maneira como ele é nunca de maneira extremamente negativa se você perceber ali no BSC Dali BSC News né no BNB Swap entre outras plataformas inclusive hoje eu dei guru né até guru né outras plataformas aí que passa informação cripto na rede social e também na em toda internet falando de Baby Dogecoin como ele é e não de atos negativos né então acredito que houve aqui um lado emocional de talvez ter ali uma movimentação esperada que não teve e deu essa finalidade aí de tamanhas críticas aqui houve até ali um rapaz do exército comentando como exatamente eles enganaram e tá aqui mais uma resposta né todas as mentiras e falsas promessas como assim mentiras e falsas promessas abre os olhos o verão que essa equipe não fez nada de positivo para promover o do token na verdade fez fez ali o tá fazendo agora Baby Doge Swap trazendo até vai trazer ele uma série de animações né que a equipe já deixou claro em evidência que a animação fará uma bela construção da criptomoeda né ou seja vai trabalhar aí promovendo e o Baby Doge Swap em cima disso tudo aí sim vai entrar também com o Baby Doge Card para tentar expandir aí o Baby Doge para muitas empresas né aquele exemplo daquela animação mínima já foi é um retrato basicamente disso e a equipe já deixou claro que vai continuar fazendo essa série de animações e aqui tem diversos comentários né se a gente ficar aqui vai ser o vídeo todo mas o vídeo já tá longo né depois a gente vê aí como é que a gente faz para falar disso novamente beleza então ali um cara um pouco desanimado mas entre eles muitos comentários tá muitos comentários aí do do exército Baby Doge a maioria positivo mas tem essa rapaziada que realmente fica aí bravo aqui tem mais um aqui ó rapaziada comemorando e assim vai funcionando do do Token do jeito que ele é horário marcado horário né acho que estabeleceu horário não mas dia né estimativa dia 5 de outubro vamos aguardar esse essa data aí vamos comemorar em live beleza tamo junto é nós um abraço a todos e fui tamo junto